E aí pessoal, beleza? Aqui é o TT. Galera, há um tempo atrás eu coloquei uma foto no Instagram e várias pessoas comentaram perguntando o que era esse projeto. É um projeto bem diferente, um projeto com cavilhas, um projeto bem legal. Hoje eu vou reproduzir esse projeto e vou mostrar para vocês qual a utilidade da serventia dele. E nesse vídeo também vai ter uma surpresa bem legal, vai ter algo bem legal que eu vou mostrar aqui do lado de fora e vocês vão gostar bastante. E pessoal, lembrando que as ferramentas que eu utilizo aqui na marcenaria vieram da nossa patrocinadora oficial, a Tools.br. Hoje eu vou mostrar mais algumas ferramentas. Então se tu quiser adquirir uma delas, o link está aqui na descrição. E também já deixo o convite para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal se não for inscrito. É muito importante para o canal continuar crescendo o like de vocês e o comentário. Então se não for inscrito ainda te inscreve. E vamos para o vídeo, pessoal! Então hoje, galera, vamos usar essa madeira de eucalipto. Mais uma vez, algumas tábuas de eucalipto. Tenho três tábuas aqui. E depois vamos utilizar mais algumas tábuas. Mas de início vai ser isso aqui. Eu vou cortar elas aqui em 7 centímetros. E depois vamos passar no desengrosso e eu vou mostrar para vocês. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Olha só galera, aqui nós temos 6,5 cm, ó, nós temos 6,5 cm e essa peça aqui, ela tem... 23,5 cm de comprimento, tá? 23, e essa aqui... 6,5 cm... 6,5 cm por 17 cm, tá? Então aqui pessoal, como ela vai ser encaixada assim, ó, nós vamos fazer primeiro dois furos aqui. Vou usar essa broca que já faz a entrada para o parafuso, que depois nós vamos colocar as cavilhas, fazer dois furos aqui. Vamos usar a cola da Tite Bond. Vamos colocar aqui, é bem importante, porque ela ajuda a segurar bastante a madeira, né? Vou colocar a madeira aqui em cima. Venho com a parafusadeira aqui. Um lado tá feito, vamos fazer o outro agora. Perfeito. Depois a gente coloca mais dois parafusos aqui, mas primeiro eu vou fazer agora, vou prender do outro lado. E aí E aí Olha só pessoal, essa aqui é uma dica bem legal que a Tuz nos enviou e eu vou mostrar para vocês agora. É esse serrote aqui, ó, para cortar cavilhas, ó. Ele dobra, então olha só como fica fácil. Tu coloca a cavilha, né? Normal. Essas cavilhas fui eu que fiz, com a madeira de cedro. Depois tu vem aqui, ó, com o serrote rente e ó... Feito, galera. Já tiramos um, já temos aqui a cavilha que a gente cortou, já podemos colocar no outro furo. E aqui já podemos cortar de novo, ó. Bem fácil mesmo. Feito aí, ó. Olha só. Fica muito legal, pessoal. É muito legal. E esse serrote, por ele ser dobrável, ó, ele corta muito bem. E aí E aí Agora vamos colocar o fundo. Fundo da caixa, colocar uma cola, toda a parte aqui, vamos pegar a primeira, eu já recortei certinho aqui, depois as beiras eu vou lixar, depois que tiver montado, bem certinho, vou vir aqui com a pinadeira. Fundo da caixa, vou vir aqui com a pinadeira, vou vir aqui com a pinadeira. Esse segundo módulo aqui pessoal, é um sobreninho, então aqui eu vou ter que fazer um furo no meio, eu vou usar essa lata de tinta para fazer a marcação, para eu poder cortar aqui no meio e depois eu vou explicar o porquê disso aqui. Primeiro eu vou marcar aqui, vou pegar a serra tico-tico e agora eu vou fazer um corte aqui no meio. Agora falta fazer uma tampa, vamos fazer uma tampa para essa caixa e aí já vai estar quase pronta. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 O eucalipto é uma madeira que dura bastante. Se tu quiser fazer alguma coisa pro lado de fora da casa de vocês, eu recomendo que use o eucalipto porque ele dura bastante. Vamos lá. 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 E pessoal, essa caixinha que eu fiz é uma caixinha para abelhas sem ferrão. Bom, eu já mostrei aqui no canal algumas vezes algumas caixas que eu tenho aqui, mas olha só pessoal, essas aqui são abelhas sem ferrão manda saia. Olha a entrada bonita que elas fazem. Essas são caixas maiores do que aquelas que eu fiz. hoje está um pouco frio, elas não estão trabalhando tanto, mas se tu ainda não me segue no Instagram, é segue lá, é arrobaoficina.alemã. Lá eu estou deixando o link aqui na descrição também. Lá eu vou estar colocando mais vídeos sobre essas abelhas. E eu vou abrir uma caixa aqui para mostrar para vocês como é que é. Olha só pessoal, eu tirei uma caixa aqui do lugar e eu vou abrir para vocês verem como que é. Olha só galera. Essa aqui é abelha sem ferrão manda saia. Olha que legal né galera. Esses potes aqui do lado são os potes de mel. Olha só. Os potes de mel. Aqui no fundo tem os potes de pólen. Esses potinhos que estão mais claros são potes de pólen. E aqui no meio desse invólucro ficam os discos de cria. Olha só algumas abelhas aqui no plástico. Elas são muito bonitas né pessoal. E esse aqui ainda é um enxame novo. Ele vai ficar muito mais forte. Vai ficar bem mais forte mesmo. Olha só. Essa caixa aqui vai ficar cheio de abelhas. E depois dá para colher esse mel. É um mel bem saboroso. Um mel bem característico dessas abelhas. Então essa caixinha que eu fiz é uma caixinha para esse tipo de abelhas. Abelhas mandaçaia. Abelhas mirim. Tem tubuna. Tem a mirim gríceps. São vários tipos de abelhas. Vários tipos de espécie de abelhas né. Que existem. E olha só. É uma caixa até bem grande. Aqui temos o geoprópolis que elas fazem. Que elas retiram as resinas das árvores né. Misturam com barro. E olha só. Eu abri aqui e elas já começaram a ficar. Ficar nervosas. E por mais que elas fiquem bravas. Elas não não picam ó. Pode botar a mão. Elas vão. Elas vão pousar na tua mão. Mas não vão. Olha só. Mas não vão te picar. É bem bem tranquilo. E olha só que coisa linda galera. Comentem aí se vocês já conheciam esse tipo de abelha. Se vocês já conheciam as abelhas mandaçaia. Ou alguma outra espécie de abelhas. Comentem se vocês querem mais conteúdo sobre esse. Que eu. Mostrando um pouco das abelhas aqui. Se vocês quiserem. Comentem aí que eu posso trazer mais. Olha só. É um. É algo incrível né pessoal. Elas voando aqui na volta. Bem tranquilas. E agora que a primavera chegar forte. Elas vão encher toda essa caixa aqui de mel. E a gente pode estar colhendo mel. Fazendo divisões de abelhas. É realmente um paraíso poder morar no interior. E mais para quem também quiser ter abelhas sem ferrão. Na zona urbana. Pode ter né pessoal. Se tu mora na cidade. Mora em apartamentos. Tu pode ter essas abelhas. Pode ter dentro de casa. Se tu quiser. É bem tranquilo. É muito legal de ver elas trabalhando. Mas é isso aí pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram. Não esqueça daquele like. Se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado do projeto da caixa também. Tem sido importante para vocês verem. Como foi a fabricação. Eu amo muito a natureza. Gosto de cuidar das abelhas. Elas são responsáveis por 80% da polinização né. Das nossas plantas. Das frutas. Então. É graças a elas que nós temos o alimento. Hoje eu tenho mais ou menos umas 30 ou 40 caixas de abelha aqui já. E quero aumentar o plantel aí para passar de 100 caixas. E aí eu vou mostrar várias novidades aí para vocês. E pessoal. Se vocês gostaram. Não esqueçam do like pessoal. Deixem o like. E se inscrevam no canal. Fiquem todos com Jesus. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau. Tchau.